A segunda edição do protesto dos caminhoneiros por todo o país começou ontem e agora não tem data para terminar. Os manifestos tomaram conta das rodovias federais, mas devido a determinação judicial, desta vez os caminhoneiros não estão ficando parados sobre a rodovia, sob pena de receber multa e ter o caminhão apreendido. A Polícia Rodoviária Federal já fez um alerta e todos os veículos de passeio e ônibus devem ter a passagem livre pelo bloqueio. Os organizadores estão orientando os motoristas a retornarem para a cidade mais próxima e aguardar as negociações com o governo. Na região, o manifesto acontece em frente à lanchonete Obelisco, próxima à cidade de Guarantã do Norte. Todas as carretas, com ou sem carga, estão retornando às suas cidades e impedidas de passar. E nós estamos exatamente no ponto de interdição aqui na BR-163, em frente à lanchonete Obelisco, próximo à Guarantã. Quem está indo aqui em direção ao Pará com a sua carga, está fazendo aí como esse caminhoneiro, olha só. Ele foi impedido de passar rumo ao Pará e agora vai ter que voltar. Vamos tentar conversar com ele aqui? Olha só, ele teve que fazer a volta. Amigo, não conseguiu passar e ir no bloqueio? Vai ter que voltar para casa? Para casa não, que eu não moro aqui, né? Agora eu queria saber o que esse povo quer. O senhor chegou aqui e não sabia do bloqueio? Não, não. Não sabia, estou sem dinheiro, estou sem comida no caminhão. O senhor veio de onde? Cadê que eles dão comida? Se vocês der comida, eu paro aqui, ó. Eu fico com vocês aí um mês. Comida, roupa lavada, C10, sempre nós, eu fico aí com vocês. O senhor vem de qual cidade? Estou vindo aqui, eu carreguei aqui, estou vindo do Pará, lá não tem telefone. O senhor carrega o quê? Soja. O senhor acha que deveria o pessoal tomar providência e resolver esse problema, né? É, claro, né? O senhor leva o seu carregado com o quê? Soja. O senhor está trazendo e levando para o Pará? Positivo. E agora vai ter que voltar para trás? Vai ter que voltar para trás. Revolta a situação, né? Revolta para todo mundo, o frete baixa, só beneficia as grandes empresas, né? Os pequenos sofrem aí. E o movimento concorda, tem que tentar melhorar, mas só que até agora nada foi que a presidente colocou em papel, não colocou em papel, não foi cumprido. E vai ter que parar tudo, né? Ou tira ela ou faz mudanças para melhoria para a gente. O senhor acha aí que os carreteiros são importantes, levam todos os produtos às pessoas? Ah, são milhões que rodam, né? Patrimônios de um milhão na mão de cada motorista, então tem que valorizar esse profissional cada vez mais, porque é o que movimenta o nosso país, né? E olha, a única carreta que passou até agora pelo local é essa carreta aqui. Ela vai seguir viagem, afinal de contas está com carga viva, olha só. É uma carga de bovinos, está indo para o abate. Deixa eu conversar com um dos organizadores aqui. Amigo, a carga viva apenas hoje, ia até começar o manifesto, né? É, por enquanto não estamos deixando a carga viva passar, porque pode ter alguém que não sabia, que estava no meio de uma fazenda, e aí para o animal não sofrer e acabar não morrendo hoje ainda, só que estamos parando eles e avisando que a partir da próxima vez agora, a partir de amanhã, essa noite já, não vai mais passar nem carga viva também. Quem tem carga viva para carregar já nem carrega, porque não vai passar. Exatamente, o objetivo é esse aí, avisar que nem careguem, inclusive perecíveis, porque agora está sendo uma advertência, de certa forma, para amanhã ser todos os veículos de carga. Aos poucos, o bloqueio foi ganhando apoio de lideranças da região, que também estão inconformadas com a situação em nível nacional. O vereador e presidente da Câmara de Matupá, capitão, deu apoio aos caminhoneiros. E com certeza tem que apoiar esse manifesto dos caminhoneiros, porque eu tenho um pouco de experiência em manifesto. Antigamente, em 2004, que nós fizemos em Brasília o Tratoraço, só através de manifesto que nós conseguimos alguma coisa. E a classe produtiva é muito importante, mas eu acredito que a classe dos caminhoneiros é a mais importante, porque eles, além de levar o produto, eles vão buscar alimento para o mundo inteiro. Infelizmente, nós chegamos numa situação crítica. O transporte, o nosso setor, eu falo por ele, porque eu vivo ele, e importa que eu sei que a maioria dos setores da economia estão tudo saturados, ninguém mais está aguentando. Então, isso aí é um protesto, não é só o caminhoneiro. Eu acho que todo mundo se identifica com esse movimento da gente. Só que é tanta coisa errada, tanta corrupção, que a gente não sabe nem por onde começar. Então, resolvemos aí, como nós fizemos a nossa pauta de reivindicações, há 45 dias atrás, e o governo pediu esse prazo. E nós, como gente que tenta ser mais ou menos culta, a gente deu esse prazo. E venceu ontem. E o governo, de certa forma, ridicularizou os nossos representantes lá em Brasília, não atendendo, fazendo pouco caso, inclusive. A medida estava avisada que se não atendesse, nós íamos voltar a bloquear as rodovias em forma de protesto. E aqui estamos, e ninguém sabe quando que vai parar. É só o governo que vai decidir. Ou baixa o combustível, ou cria a tabela mínima de preço de frente. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL